Oração da noite para sua proteção e descanso. Amém. Boa noite, queridas e queridos amigos. Tenham todos uma noite protegida e que renove todas as suas energias. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da noite de hoje, 13 de março, quarta-feira. Após um longo dia de trabalho, é muito reconfortante voltar para nossa casa, junto de nossa família. Na noite de hoje, vamos rogar humildemente pela proteção da nossa família, da casa em que moramos, e de todos os nossos entes queridos. Que as graças de Deus estejam presentes em cada espaço de suas casas, protegendo e acompanhando a todos os que vivem. O momento de oração nos acalma e ajuda a sermos melhores. Você nos ajuda muito ao se inscrever no canal. Pedimos que envie esta oração para outras pessoas. Agradecemos muito a sua cooperação. Grupo querido, nesta noite, vamos orar para que todos os lares sejam protegidos e fortificados pelo Senhor. Que neste local, tão importante, todas as pessoas que entrem, sejam bem-intencionadas e amigas. Que a sua casa, seja sempre um ambiente de paz e harmonia. E que todos convivam, na mais perfeita felicidade, se ajudando harmonicamente, a cumprir as tarefas do lar. É uma grande alegria, retornarmos à nossa casa, após um longo dia de trabalho. Que possamos voltar para um ambiente feliz e alegre. Pedimos que sua família seja protegida diariamente, sendo acompanhados por Deus ao sair de casa, e ao retornarem para seus lares. Que a felicidade esteja presente, todos os dias no seu lar, hoje e sempre. Amém. Grupo amado, ore com fé e gratidão, ao Anjo da Guarda. Santo Anjo da Guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me. Do mal, libertai-me. E nos momentos de angústia, consolai-me. Durante o sono, velai sobre o meu descanso. Não deixais o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo. Afastai também as tentações. para que minha alma tranquila. Descanse sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia, eu acorde feliz e restaurado. E seja para o mundo. Testemunha de ser sempre, por vós amado. Senhor Deus de bondade, nesta noite quarta-feira, venho diante de ti para agradecer todo o bem que realizastes neste dia de minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Quero agradecer também pela graça do trabalho, dos estudos e de todas as atividades diárias. Eu bem sei, Senhor, que trabalhar é colaborar com teu plano de amor e serviço a toda a criação. É também a forma que tenho para garantir o pão de cada dia para mim e minha família. Eu te peço que olhes com carinho para todos os desempregados e desempregadas. Que eles com a tua graça e a nossa colaboração encontrem um trabalho digno e suficiente para suplir suas necessidades. Abençoa os aposentados e aposentadas por todo o trabalho bonito que realizaram. Por intercessão de São José Operário, proteja todos os trabalhadores e trabalhadoras. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste, que anda na escuridão, nem da mortandade, que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos, dará ordem a teu respeito, para te guardarem, em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces, com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com uma ungura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Querido Deus, aqui estou, o dia terminou, quero orar, agradecer. O meu amor eu te ofereço, te agradeço, meu Deus, por tudo que tu, meu Senhor, me deste. Guarda-me a mim, a minha família e aos meus entes queridos, muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto me deste, das e darás, amém. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Senhor meu Deus, mais um dia chega ao fim, obrigado, Senhor, pelas coisas boas e ruins, porque mesmo estas me ensinam a depender mais de ti, neste momento. Quero lhe entregar tudo, as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje, sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem, retira todo o medo, ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam. Que eu descanse na sua paz, confiado sempre na sua palavra que é fiel. Concede-me um sono reparador, alivia todo o cansaço físico e mental. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui ao pé da cama minha alma se eleva a ti para dizer, Creio em ti, espero em ti, amo-te com todas as minhas forças. Glória a ti, Senhor. Deposito em tuas mãos a fadiga e a luta, as alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor. Tem piedade de mim. Se fui infiel, se pronunciei palavras vãs, se me deixei levar pela impaciência, se fui um espinho para alguém, perdão, Senhor. Nesta noite, não quero me entregar ao sono sem sentir sobre a minha alma a segurança de tua misericórdia, tua doce misericórdia inteiramente gratuita, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque, invisível, carinhoso, envolvente, cuidaste de mim como uma mãe, em todas estas horas. Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia-o o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Mentalize suas causas e escreva o seu pedido de oração nos comentários. Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor. Vamos orar agora por proteção e graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de quarta-feira Eu sou grata por tudo o que tenho e por tudo o que está por vir, que me fará cada vez mais próspera. Assim seja. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe, e aos seus afetos, agora e para sempre. Amém.